E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Na verdade o mercado teve um dia muito instável por uma série de fatores. Tem a questão fiscal, se aguarda, portanto, a definição do que o governo vai propor para rever a estrutura de gastos e criar perspectivas melhores em relação às metas e evolução da dívida pública. Se fala da revisão do BPC, que tem avançado muito até por fraudes, dos benefícios simultâneos, possível mexida no seguro-desemprego, que poderia ficar menor dependendo da multa recebida sob fundo de garantia. Foi bom o ministro Rui Costa, da Casa Civil, admitir a necessidade de cortes, porque ele, em princípio, seria da ala do governo que se opõe a ajustes mais amplos. Só que Luiz Marinho, do trabalho, falou em se demitir caso haja mudança no seguro-desemprego. E tem o fato de algumas das medidas terem de passar pelo Congresso simultaneamente as articulações agora para as eleições das novas presidências da Câmara e do Senado. Em meio a isso, o dólar beirou hoje, durante o dia, os R$ 5,80. Ainda teve repercussão dividida quanto aos indicadores que saíram nos Estados Unidos. O relatório ADP mostrou criação de empregos no setor privado em outubro, acima das projeções. Já o PIB do terceiro trimestre avançou 2,8% na base anual, abaixo da previsão de 3%. Dados que reforçam as dúvidas quanto à efetiva evolução da economia americana, que junto com o efeito Trump e o potencial impacto sobre a inflação, traz mais incerteza no que se refere aos cortes dos juros pelo Federal Reserve. Mais um problema a ser considerado aqui pelo COPOM, além do fiscal, e da força do mercado de trabalho, o CAGED hoje mostrou a geração de 247.818 vagas em setembro, acima das previsões, melhor resultado desde fevereiro, puxado principalmente pelo setor de serviços. São condições que podem dificultar o controle da inflação, que de fato está rodando em patamar mais alto. O IGPM subiu 1,52% em outubro, após a alta de 0,62% em setembro. O IPA dos preços do atacado avançou 1,94%, puxado pelos produtos agropecuários e outras commodities, com influência do clima e também do dólar. E o IPC do varejo, também em aceleração, subiu 0,42%. Todo esse contexto mantém a previsão de aumento de mais meio ponto da Selic na semana que vem, em dia de decisão também do Fed, em meio às apurações das eleições nos Estados Unidos. Não dá para dizer que o mercado anda instável, mas pressionado, sem motivo. Luciana?